Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento E a saudade revisando tudo No meu pensamento Já passei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu anjo azul Meu peito Vem cuidar de mim Ai ókelia Nenhum Lula azul Lonzel Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu anjo azul, meu anjo azul